Leila, você veio de Brasília fazer uma cirurgia. Qual foi o tipo de cirurgia? Estrectomia. Lá em Brasília você não conseguiu fazer? Não, já há mais de anos tentando fazer. Meus exames já estavam todos vencidos. Tive que fazer todos aqui. Dentro de 15 dias eu fiz todos os exames aqui e fiz a cirurgia. E como foi o atendimento ao chegar aqui no Hospital Geral Municipal, HG? Foi muito bom, me surpreendi até. Desde o atendimento, da entrada da portaria até o procedimento cirúrgico? Sim. Com a sua avaliação de zero a 10? 11. Se sente hoje e está confortável e realizada com a cirurgia? Muito, muito grata mesmo. Estou muito feliz por ter conseguido, porque é um programa muito sério.